Tivemos uma reunião da Macro Norte, são 120 municípios que pertencem a essa Macro Norte. Na cidade de Passo Fundo, uma reunião conduzida pelo COSEMS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, para debatermos a questão da média e alta complexidade, que é os gargalos de todos os municípios. Essa reunião foi muito produtiva, porque conseguimos notar que o problema, na verdade, muda somente de cidade. Essa questão das filas, nas consultas com especialistas, as filas nas cirurgias, o tempo de espera para exames. Então, todos os municípios que lá estavam, e 120 municípios fazem parte dessa regional, nem todos estavam presentes, mas 120 municípios fazem parte dessa regional, colocaram da mesma forma, a mesma preocupação, os mesmos gargalos, a mesma dificuldade. E no que tange a questão de financiamento, porque os municípios estão tendo que abraçar essas situações. E muitas vezes deixando de fazer o seu papel, que é a saúde, lá da atenção básica. Como eu sempre falo, não existe dinheiro novo. Quando você aplica dinheiro em alguma situação, você tirou de outro lugar. Então, esse recurso que a gente investe hoje para a manutenção da média e alta complexidade seria um recurso que nós deveríamos investir integralmente na atenção básica. Mas nós não estamos conseguindo fazer isso. Então, fizemos um debate bastante acalorado a respeito desses gargalos. Conseguimos fazer, então, alguns grupos. Nós nos dividimos em grupos de trabalho, onde foram feitos por regiões. E cada região, então, apontou as dificuldades. O que me deixou, de certa forma, triste e feliz, pouco se é que dá para falar isso, é notar que os problemas que nós temos aqui no Lagoa Vermelha não são só do Lagoa Vermelha. Porque, às vezes, você fica, o que eu podia fazer para melhorar? Eu sinto que nós temos condições de melhorar. Eu sinto que nós temos possibilidades de ir para frente. Mas, sozinho, a gente não consegue. E a gente vê que essa angústia não é só nossa. Então, lógico, nós temos algumas saídas, digamos assim, entre aspas, que a gente tem adotado aqui no município, que a gente repassou para outros municípios, que também serão copiadas. Nós copiaremos algumas ideias de alguns outros municípios, mas vai minimizar a situação, vai minimizar. A situação é bem mais complexa do que a gente imagina. Então, um debate bastante interessante. Serviu para a gente colocar a situação da região 18, principalmente, que é essa que abrange 22 municípios, e levar, no final de tudo isso, então, a gente fez uma carta, onde todos os secretários, todos os representantes assinaram. E essa carta, então, o Cosemes vai levar até a Secretaria Estadual de Saúde, até a Secretaria Arita, como um clamor da Macronorte, vendo a possibilidade de serem atendidas algumas das reivindicações lá escritas.